E aí, pessoal, ainda na BR-101, aqui em Rio Novo do Sul, a gente descobriu uma lanchonete que fica ligada 24 horas. Tá aí, ó, vou mostrar pra vocês, lanchonete café do Djalma, e é ele que tá aí segurando uma das preciosidades da casa, que é a galinha caipira. Olha só, limpinha, ele vai falar já já dessa galinha. Limpinha, tudo bem, Djalma? Tudo bem. Podemos entrar pra conhecer? Podemos entrar. Vamos entrar pra conhecer, olha que maravilha. Passando aqui na BR, conhecer essa figura aqui, o Djalma, tudo bom, Djalma? Tudo bem, prazer, é todo meu. 24 horas ligado aí, verdade? 24 horas. 24 horas no ar? De segunda a sábado. Quanto tempo tem ela, Jaleca? 3 anos e meio, doutor. 3 anos e meio. A galera passa aqui, toma um café, olha que café bonito, a gente tá mostrando as imagens, um café delicioso e variado, né? É o café completo de tudo, com pão com carne, pão com linguiça, pão com salsicha. Nossa, mãe. Pão com variedade, presunto e queijo, o que quiser, nós temos. Café, café com leite. Café, café com leite. O suco. O suco, o amendoim, que ninguém conhece, chocolate. Isso é bom. Entendeu? Amendoim quente, aqui nós temos amendoim gelado. Ah, tem amendoim quente aí? Vamos experimentar esse amendoim quente pra mostrar aqui pra galera. Você pede, mostra pra galera, que vai ser muito bom, entendeu? Aí nós temos tudo, salgado e variedade. Aí nós temos... É, tudo feito aqui. Agora pegada aqui, tô vendo que tem uma coleção aqui das Marlada Pinga, né? O que que tem aí? Qual a mais... Mais coisa, é a cristalina. Cristalina. Nossa, uma coisa linda. Temos a tocaia. Tocaia. Temos a Itapuama, né? Que nós peguei uma logomarca do Frade, mas ela é fabricada em Rio Novo do Sul. De Rio Novo do Sul. No município de São Domingo. Muito bom. E temos outras variedades. Temos que é de Minas. Nacionais. É, tem a bananinha aqui também, né? Tem a bananinha aqui também, né? Tem muito vinho. Mel de abelha. Tudo. Tem tudo aí. Mas a cristalina é o carro-chefe? Carro-chefe. Ela é de onde? Ela é daqui de tocaia. Tocaia. Ou a filial mesmo é lá em Castelo. Castelo. Os dois irmãos. Uma tem aqui embaixo, outra tem lá em cima. Muito bacana. Beleza? E o pessoal que precisa, ainda tem aqui um conveniência aí. Tem shampoo pro caminhoneiro. Tem... Tudo. Aí, ó. Tudo aí que precisa. Um sabonetinho. Tem. Pessoal toma banho. Pessoal toma banho aqui. Aí, ó. Tá aqui o amendoim. Tem amendoim, tem fubato, tem varinha. Eu quero que você fale dessa história do amendoim aí, ó. Nossa ajudante, a nossa amiga, é a Carla. Tudo bom, Carla? Tudo bem. Tudo bom, Carla? E como é que é trabalhar com essa fera aí? Muito bom. Olha, muito divertido. Um ótimo patrão, amigão. Ó, já vai ganhar um aumento aí, de fubato. Mais um aumento aí. E aí, é 24 horas? Você vai se... Vão se revezando aí? São turnos. São três turnos. São turnos. E 24 horas tem movimento. Galera passa aqui, toma um pezinho pra dar uma despertada e se é a griagem. É. Então vamos lá. Temos aqui, ó. Aí, ó. A variedade energética. E o principal ali... Aí, o energético. Temos queijo da roça. Queijo da roça. Requeijão, manteiga. Requeijão de tudo aí. Águas. Entendeu? E o principal ali, ó. Sejam bem-vindos. E o café da manhã da galera... Paz, esse é o almoço, Djalma. É. Mas é pra pôr no pão mesmo, é um lanche. É pôr no pão, é um lanche. Gostei disso aqui. Essa linguiça de onde? É daqui de Itapemirim ali. Itapemirim. Tudo daqui. Você dá pra referência a todo mundo aqui. Tudo, tudo. Dá pra referência aí. Olha isso aqui, pessoal. Você vai experimentar o famoso amendoim. Amendoim quente. Experimenta. Caramba. Deixa eu botar pra cá. Bota. Mas amendoim quente é o lançamento do Djalma. O lançamento do Djalma aqui na BR-101, que é Rio Novo. Rio Novo. Rio Novo. O paluxeiro é maravilhoso. É, na BR-101, quilombo 390. E aí, fala pra mim. Muito bom. Você é o bicho é o mesmo, hein, doido. Muito bom. É um amendoim, como se fosse... O que é? Vamos falar? Um suco de amendoim quentinho. Vamos falar assim... É um chá. Um chá ou assim, tipo uma canjica. Só não tem um milha. É isso aí. Só não tem um milho. Lembrou a canjica. Lembrou a canjica. Muito bom, muito bom. O povo vai passar aqui e saborear com nós. Rapaz, e essa é a exclusividade do Djalma. O amendoim, ó. Amendoim quentinho. Chocolate quente. Chocolate, amendoim. Leite, café com açúcar. Se é açúcar, tem... É, o café com leite, com leite em pó. Aqui é o pão que a gente põe e botar a linguiça ali. Daqui a pouco a gente vai fazer um sanduíche aí pra mostrar como é que fica. O pão de sal francês que a gente usa. Aqui nós temos o pão caseiro. Nós temos o biscoitinho ou bolinho da vovó de chuva que eles falam. Nossa, olha só o bolinho de chuva, pessoal. A gente tá passando aqui porque o pessoal já passou aqui e já comeu. Já. Mas de manhã tá lotado. Não, a gente prepara todo de manhã cedo. Aqui nós temos o famoso bolo de mandioca. Olha o bolo de mandioca, pessoal. Olha isso aqui, que lindo. Um bolo de milho verde. Bolo de milho verde. Isso. Temos aqui o bolo de coco com leite condensado. Nossa, leite condensado. Temos aqui o bolo de chocolate. Você mesmo faz alguma coisa? Você faz? A minha esposa. Como é que é o nome da sua esposa? Clélia. Clélia? Isso. A dona Clélia que é a responsável. Ela que é a responsável por isso aqui. Aqui nós temos o bolo de cenoura com chocolate. Olha o cenoura com chocolate aí, ó. Aêêêêê. Aqui temos o bolo de fubá. Fubá. Entendeu? E aqui temos o bolo de cenoura sem cobertura de chocolate. Quem toma o café da manhã? Quem precisa almoçar? Não, é direto aqui. A Carla está mostrando pra gente, pessoal, o açaí vussara. Olha que coisa linda. Que é daqui da região, né, Jussara? Isso. Fala pra gente aí. É daqui da região. Daqui é o nosso manda-brasa. Parecido com o rancatoco. Ainda aqui é nosso. Tem o nosso segredinho. Opa, tem uma receita aí que é segredo. Tem o nosso segredinho que não pode contar. Esse aqui é o nosso. Vou experimentar então. Pode comentar um. Pode. Esse é o famoso manda-brasa. 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 Deixa eu ver aqui. Conjussara. Isso, conjussara. A gente faz conjussara. Aqui. Ele é diferente mesmo. Legal. Bem louco. Ele é muito concentrado. Não é um doce. É um doce natural. É, a gente não usa açúcar, não usa gelo. O gelo é da... Dá pra levar pra casa. Dá. Dá pra levar pra casa. Você que fez? Parabéns. Obrigada. E quem quiser levar pra casa, nós temos garrafinha. A gente tem a garrafinha também. Tem a garrafinha também, dá pra levar pra casa. Parabéns. Esse aqui é o nosso empadão. Olha, tem empadão aqui também. Tem empadão. Tem empadão próprio aqui da casa, receita da casa. A Cléria que faz. O pastelzinho de frango, que também é a Cléria. Nossa, que lindo, 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 lindo. Daqui é a nossa coxinha com catupiry, que é a nossa parceira de trabalho. Tudo feito aqui? Não, a coxinha a gente compra lá de castelo. Terceira. Das meninas de lá. E esse aqui de quê? Daqui é de camarão. Camarão, ó. Isso. O camarão vem aqui. Daqui é do nosso amigo Gabriel, lá de piúmula. Tem empada. Olha lá a empada. Tem essa empadinha de frango. Pastel ali, ó. Mostra esse pastelzinho de presunto. Pastelzinho de presunto. Esse daqui é de queijo. É porque é redondo. Aí você diferencia, né? É. Um que é... Ah, e esse aqui? De queijo também. Esse redondinho. Aqui embaixo são os de carnes. Olha, que pastel bonito. Tudo massa caseira? Tudo massa caseira. É claro. Ovo caipira, pessoal, hein? Quem gosta de ovo caipira, é... Aqui tem a linguiça, que é feita aqui, produção própria, mas tem a galinha também, né, Djal? Temos a galinha caipira também. Já morta, que é tudo lá de casa mesmo. Limpinha. Limpinha, congelada, para a pessoa quiser levar para casa, nós temos aí. Vai ser congelada. Caramba. E vai chegar uma remessa muito de pintinho de novo, para a gente recriar e botar aqui para vender, tá bom? Só temperar? Só temperar. Assar ou fritar? Assar, como quiser. Ok. Esse é o Djalma. Vai levar uma galinha hoje. É isso aí. Feriadão. Então vai rolar uma galinha aí. Galinha caipira com quiabo. Temos aqui também o lombinho de porco defumado. Também produção sua? Não, essa aqui não. É do amigo. E esse daqui é o beco defumado também. Nós temos 37, olha as qualidades que você filma ali. 37 qualidades de suco. Para quem teve infância raiz, o Djalma tem aqui alguns brinquedos aí da nossa infância raiz, ó. O estilingue. Estilingue. Você é bom no estilingue, Djalma? Eu era bom. É, olha lá. Na hora a gente perdeu. Ó. Temos a bolinha de vidro para quem quiser botar no estilingue. Ó. Atenção, crianças, não façam isso dentro de casa. E um monte de delícia aí, ó. Cavaco, famoso cavaco. Tem tudo aqui. Olha lá, rapaz. Mas olha os palmitos ali de primeira qualidade. Olha isso aí, pessoal. E a tapioca. Vocês têm aqui, Carla, uma farmacinha, né? Uma farmacinha. Fala pra gente o que é que tem de bom aí. A gente tem mel, tem essas pomadinhas para fazer massagem, se você tiver com dor, xaropes, tudo caseirinho. Muito boa. Super black 50 ervas. Para que serve? Para dor no corpo, na junta, você já está cansado, faz a massagem relaxante. 50 ervas. Muito bom. Chegou a hora de montar o sanduíche da casa, criado pelo Djalma 24 horas. Bora lá. Aqui, gente, eu vou botar uma coisinha de casa aqui só pra... Só pra ficar bonito aqui. Só pra ficar bonito. Olha a pessoa aqui. Mas quem quiser botar em tudo também... Pode. Meu. Olha só, rapaz. Que bonito, hein? A gente vai... Cachorro quente de linguiça no pão de sal de manhã cedo. Deu. Aí, ó. Ainda tem uma salsicha aí no molho. Olha só que maravilha. Aí, quem quiser um caldinho, ó. Esse caldinho não pode faltar, não, né? Não, esse não. Ei. Tá, que coisa maravilhosa. E quem quiser a carne. Ainda tem uma carninha aí, carninha de boi, né? É de boi, ó. Tipo um bifinho, ó. Aí a pessoa amplia. Djalma, você é muito bom no negócio, hein, rapaz. Olha aí. Olha que lindo. Olha, na realidade, a Carla, ela já é mais do que um aparelho da gente, entendeu? Ela já veio trabalhar desde que nós... Eu iniciei aqui, eu chamei ela pra trabalhar comigo. E ela tá desde o primeiro dia até hoje. Essa simpatia de pessoa aqui com a gente, entendeu? Ela que determina aqui na lanchonete. Ela que compra, ela que vende, ela que paga. Ela tem direito de tudo. Então, ela é uma excelente pessoa desse tipo, sorridente, assim, que você tá vendo aí. Tá bom? Casou aqui com a gente. Ela casou, arrumou o marido, casou. E ela tá feliz de vir no casamento dela com o esposo dela. Se apertar alguma coisa na estrada aí, ou desapertar, tem até ferramenta aqui, ó. Passa aqui na BR-101, plano 390, vem tomar um cafezinho com a gente, um lanche. São muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos.